Restando apenas algumas horas para a próxima eleição presidencial venezuelana, Nicolás Maduro simplesmente ordenou o fechamento de todas as fronteiras de seu país, seja terrestre, marítima ou aérea, alertou sobre a possibilidade de uma guerra civil caso não vença as eleições, provocou o Brasil com diversas indiretas e ainda acusou o sistema eleitoral brasileiro, o mesmo sistema que, ironicamente, elegeu seu principal aliado sul-americano, no caso, o Lula. Tanto o Brasil quanto a sua marinha respondeu à altura e é sobre isso que irei falar neste vídeo. Social, moral, ética, política desta patria. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 900 mil inscritos e ativar o sininho da notificação, pois assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. E não se esqueça que toda vez que você assiste ao vídeo até o minuto final, além de você aprender, contribuindo para o aumento de sua bagagem cultural, você ajuda a mostrar ao YouTube que o trabalho que eu desenvolvo com carinho pra vocês aqui na plataforma tem relevância. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Show de bola? Muito obrigado. Então vamos para mais um vídeo de geopolítica sul-americana do canal Vamos Falar de História. A Venezuela anunciou um decreto fechando todas as suas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas a partir da meia-noite da sexta-feira passada até às oito da manhã da próxima segunda-feira, dia 29. A justificativa oficial é garantir a segurança e a integridade das eleições presidenciais previstas para o próximo domingo. Segundo o Ministério da Defesa venezuelano, a medida visa abre aspas Resguardar a inviabilidade das fronteiras e prevenir atividades de pessoas que possam representar ameaças à segurança da República Bolivariana da Venezuela por ocasião da eleição presidencial do próximo dia 28 de julho de 2024. A iniciativa do líder venezuelano, Nicolás Maduro, é mais um elemento de preocupação para a comunidade internacional. Há suspeitas de que o processo eleitoral não seja transparente e de que Nicolás Maduro no poder desde 2012 não cederá a cadeira presidencial em caso de derrota nas urnas. Imagens transmitidas, estas que vocês estão vendo agora no vídeo, mostram militares venezuelanos se posicionando na fronteira com o Brasil, acentuando assim o isolamento da Venezuela. Além disso, Nicolás Maduro fez provocações ao Brasil de forma indireta, cujo governo é liderado pelo seu principal aliado sul-americano. Nicolás Maduro anunciou sobre a possibilidade de uma guerra civil na Venezuela, caso não seja reeleito na próxima eleição presidencial. Uma declaração que repercutiu negativamente na comunidade internacional, inclusive entre aliados como o governo Lula. O presidente brasileiro enfatizou a importância da conformidade com o processo democrático e os resultados das eleições no país vizinho. Abre aspas. E eu falei para o Maduro duas vezes e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo o mundo. Se o Maduro quiser contribuir para o retorno do crescimento na Venezuela, à volta das pessoas que saíram do país e o estabelecimento de um estado de crescimento econômico, ele deve respeitar o processo democrático, afirmou o presidente brasileiro. No entanto, numa resposta velada no dia seguinte, Maduro comentou, abre aspas. Eu não disse mentiras, apenas fiz uma reflexão. Quem se assustou que tome um chá de camomila? Porque este povo da Venezuela já passou por muita coisa e sabe o que estou dizendo. E na Venezuela vai triunfar a paz. Não satisfeito, o líder venezuelano, ironicamente, acusou o sistema eleitoral brasileiro responsável pela eleição de seu principal aliado sul-americano, o Lula. Diante das desavenças crescentes entre Maduro e Lula e das suspeitas levantadas, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu retirar os observadores da missão designada a acompanhar a eleição venezuelana. Em nota oficial, o TCE declarou, abre aspas, Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que é afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender o convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo. Essa decisão marca uma reversão do posicionamento do Tribunal Brasileiro que havia planejado enviar observadores na semana anterior. A retirada dos técnicos brasileiros sinaliza a intenção do Tribunal de não participar nem mesmo como observador do processo eleitoral venezuelano. Em solidariedade e a postura brasileira, o governo colombiano também suspendeu o envio de sua missão de observação para as eleições presidenciais na Venezuela. E para piorar ainda mais a situação, o presidente do Panamá, José Raul, declarou nesta sexta-feira que um avião com ex-presidentes destinados a atuar como observadores eleitorais na Venezuela foi impedido de decolar devido a um bloqueio do espaço aéreo venezuelano. Além disso, outros observadores internacionais foram impedidos de entrar no país em função do fechamento das fronteiras. Em meio a todo esse caos geopolítico, em meio às tensões que estamos vivenciando na América do Sul, principalmente entre a Guiana e a Venezuela, a Marinha do Brasil, segundo a revista Sociedade Militar, declarou estar consciente das ameaças atuais. A Marinha do Brasil, por sua vez, mobilizou navios e aeronaves da esquadra na terceira fase da Operação Lançamento de Armas de 2024. Durante o exercício militar realizado entre os dias 20 e 23 de julho, a Força Naval utilizou armamento real contra alvos de superfície e aéreos. Segundo a própria Marinha do Brasil, o principal objetivo do exercício foi empregar mísseis de superfície A-ASPAID contra alvos simulando veículos de superfície não tripulados e caças AF-1 engajados contra alvos simulando veículos aéreos não tripulados. Essas missões visam avaliar a capacidade da Força Naval de defesa da Amazônia Azul contra novas ameaças, além de aprimorar o treinamento das tripulações e a eficácia dos sistemas de armas a bordo dos navios. E para essa operação, a Marinha do Brasil mobilizou as fragatas Defensora, Constituição e Liberal, além de dois caças de combate AF-1 Skyhawk e um helicóptero H-11B Superlinks. Caetano Caia Silveira, capitão de mar e guerra e comandante do grupo tarefa responsável pela operação, destacou a importância do exercício. Abre aspas. Essas oportunidades de emprego de armamento real são a demonstração prática de que a Marinha e seus navios e aeronaves estão prontos para a defesa dos nossos interesses. Estamos conscientes das novas ameaças observadas nos conflitos atuais, bem como a importância de cada exercício no desenvolvimento de capacidades e doutrinas de emprego de nossos armamentos em contraposição a elas. A grande questão é quem será que irá vencer as eleições democráticas da Venezuela? Por hoje é só, mas se Deus quiser, somente se Ele quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal, vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.